Cerca de 200 jovens do sexo masculino participam em januária do 7º Congresso Regional da Ordem Demolay. Saiba mais sobre este evento e o objetivo do encontro em nossa reportagem. Jovens entre 12 e 21 anos de 8 cidades de Minas Gerais estarão em januária neste final de semana participando do 7º Congresso Regional da Ordem Demolay, capítulo januária, sobre o assunto eu converso com o mestre e conselheiro, Wanderer Kennedy Batista Cordeiro. O que é a Ordem Demolay, Wanderer? A Ordem Demolay é uma sociedade discreta com princípios filosóficos e maçônicos. Ela atualmente conta com cerca de 8 milhões de membros espalhados pelo mundo, sendo que apenas no Brasil temos mais de 200 mil. O principal objetivo de nossa ordem é lapidar o caráter do jovem e a formação de líderes. Agora, Wanderer, me conta aqui a proposta em realizar o Congresso em januário. O que vocês esperam alcançar? O objetivo do Congresso é promover a interação entre os membros e também uma aprimoração de conhecimento. Hoje nós temos confirmado a presença do grande mestre estadual da Ordem Demolay e também o seu adjunto, que são as maiores autoridades da Ordem em Minas Gerais. Temos também o mestre conselheiro estadual. Aqui em Januário, capítulo de Januário, são quantos jovens participando? Atualmente nós temos, no nosso capítulo, cerca de 60 membros, que todos estarão participando deste evento. Este evento também faz parte das comemorações dos 25 anos de fundação e instalação da Ordem em Januário, não é isso? Isso mesmo. O capítulo foi fundado em 1990 e nesses 25 anos nós temos contribuído de forma social e filantrópica em prol da sociedade. Você está há quanto tempo na Ordem? O que mudou na sua vida depois que você veio para a Ordem Demolay? Eu estou presente na Ordem Demolay há cinco anos e foi uma experiência de vida única, porque eu pude aprimorar o meu conhecimento e também a minha convivência social com os membros. Muito obrigado pela entrevista. Boa sorte nesse congresso. O evento acontece sábado e domingo, a partir das 8 horas da manhã, no Sesc Lasses de Januário. Para mais informações sobre o congresso e a história da Ordem Demolay, basta acessar o site www.capjanuaria113.com.br. Apoiam o evento na cidade, as lojas maçônicas Duque de Caxias, Templários, no Itapiraçaba, a Cássia de Januária, juntamente com o Betel Nilza Viana Borges, das Filhas de Jó. Apoiam o evento na cidade, as lojas maçônicas Duque de Caxias, da 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 Caxias